Leomir, como é que está a situação do lixo em Santa Maria? Então, os resíduos aqui em Santa Maria, todos os resíduos sólidos urbanos vêm para o nosso aterro sanitário. O aterro de Santa Maria é uma das unidades da CRVR no estado. A gente tem quatro aterros sanitários e entre esses quatro aterros nós recebemos 68% da população urbana do Rio Grande do Sul. São 304 municípios que são clientes da CRVR. A vantagem desses municípios que têm os aterros sanitários, que no estado são quatro, é de Santa Maria, Minas do Leão, São Leopoldo e Jiruá, é que esses municípios, por serem sede dos empreendimentos, eles têm sempre o menor custo de disposição. E os aterros regionais têm a grande vantagem de se conseguir diluir o custo da disposição, que é um custo alto, por muitas toneladas. Então, Santa Maria e mais 37 municípios mandam os seus resíduos para o nosso aterro. E aqui é um aterro com todas as condições, é um aterro licenciado, enfim, dentro da mais moderna técnica de disposição dos resíduos urbanos. E quais são algumas dessas modernidades técnicas para recolhimento dos resíduos? Então, agora nós vamos falar de disposição, que a CRVR só faz a disposição. O recolhimento é uma outra atividade, que aqui em Santa Maria tem uma coleta contêinerizada, que foi uma das primeiras do Brasil. Mas esse é um outro departamento, um outro capítulo. A Companhia Rio Grandense de Valorização dos Resíduos, como o próprio nome diz, ela busca valorizar os resíduos e não deixar com que aqui seja o ponto final. Então, nós temos hoje no Brasil 34 aterros. Ela faz parte do grupo Solvi, que é um grupo paulista, que opera os maiores aterros sanitários do Brasil. Entre eles, São Paulo, que é o maior, que recebe 11 mil toneladas por dia de lixo. Salvador, na Bahia, Lima, no Peru, enfim. É uma empresa que trabalha há 40 anos com aterros sanitários. Na grande maioria dos nossos aterros, a gente já está buscando iniciativas de valorização, que a gente chama. Isso é geração de crédito de carbono, enfim, cadastrar os nossos empreendimentos como mecanismos de desenvolvimento limpos, os MDLs. A gente está gerando energia na grande maioria dos aterros. Para vocês terem uma ideia de grandeza, Salvador, na Bahia, já era 12 megawatts por hora, São Paulo já era 20. E Santa Maria vai ser o primeiro aterro com geração de energia em aterros de pequeno porte. São os aterros até 300 toneladas por dia. Aqui, a gente já tem aprovado, dentro da empresa e do BMDS, um projeto de 1,5 megawatts por hora, que vai poder atender a iluminação pública de toda Santa Maria só com o gás gerado no aterro. Além da questão do biogás, que é o metano, que se não tratado, ataca a camada de ozônio, é 29 vezes mais poluente do que o gás carbônico. A gente tem a questão da separação dos resíduos. Então, se faz hoje separação, mecanizada e manual, e se coloca no mercado aqueles resíduos que têm valor comercial, evitando que se gaste matéria-prima virgem para a produção de novos produtos. E aí entra plásticos, entra os metais, o papel, papelão, enfim. São 17 produtos que a gente recoloca no mercado. Quantas toneladas por dia Santa Maria recebe de resíduo? O aterro de Santa Maria recebe em torno de 280 toneladas por dia. Sendo 180 de Santa Maria e mais 100 toneladas de outros 36 municípios no entorno. E uma dúvida frequente que a gente tem é por que não pode ser filmado e tirado foto lá no aterro? Porque é uma atividade produtiva privada, como muitas outras indústrias de outros muitos negócios. Tem alguns segredos industriais. A gente enxerga o aterro como uma indústria. E tem atividades que são desenvolvidas aqui. Por exemplo, aqui dentro tem o único equipamento de osmose reversa do Brasil. Que é o sistema mais avançado de tratamento de efluentes. Está implantado aqui no aterro de Santa Maria. Então, algumas condições da osmose reversa se pode mostrar. Outras não. Então, por isso que a empresa tem um banco de imagens, como eu tinha de comentar, em que as questões que são conhecidas, se pode pegar imagens desses equipamentos, mas não em algumas coisas que são o segredo do Brasil. E tu poderia explicar o que seria essa esmose reversa? O esmose reversa, assim, para te explicar o que é a esmose reversa, deixa eu te explicar o que são os efluentes líquidos, que são o grande problema dos aterros sanitários. Na verdade, os dois grandes problemas é a emissão de poluentes na atmosfera e os efluentes líquidos. A emissão de efluentes na atmosfera, a gente hoje trata canalizando todos os gases que são gerados. São em torno de 47 gases. E que se filtra esses gases, queima, transforma ele em gás carbônico, que é um gás menos poluente. E esses gases é que em alguns aterros da empresa já são filtrados para se gerar energia elétrica e que aqui em Santa Maria até 2015 também vai ter essa mesma tecnologia. Os efluentes líquidos são os originários da decomposição da fração orgânica que vem no lixo. Popularmente se chama de chorume. O chorume é um líquido preto, altamente poluente e com uma carga orgânica muito alta. E carga orgânica, ela absorve oxigênio, enquanto tu larga num curso hídrico, ele puxa o oxigênio, isso aí mata peixes, ele impacta negativamente no meio ambiente. Então o que se faz? Se busca tratar esse tipo de efluente. E os tratamentos, como o chorume do aterro, ele tem uma carga orgânica muito alta, os tratamentos convencionais, eles não têm um bom resultado. Então, hoje os aterros ou mandam os seus efluentes líquidos para tratar em estações fora do aterro e se conseguem um bom resultado quando se tem uma estação de tratamento em condição de receber ou eles têm que buscar soluções próprias. Se não fizer esse tratamento, isso ou vai para o corpo hídrico ou absorve na camada abaixo do aterro e vai contaminar a lençol freático. Então a osmose reversa é o sistema hoje de tratamento mais eficiente. Então é uma tecnologia que a gente buscou fora do Brasil e ela, através de nanofiltração, quer dizer, de vários filtros com uma pressão muito grande, ela faz com que a parte orgânica desse líquido vá sendo retida nesses filtros e vá passando só o que é a água mesmo. Então é uma série de filtros e que no final desse processo a água que sai na outra ponta é completamente limpa. Então, tu entra com o churume e sai com água limpa no outro lado em condição de ser emitida. E ficaria mais fácil o processo e alguns outros processos que funcionam dentro do aterro se as pessoas selecionassem o lixo, separassem ele corretamente? Com certeza. O que acontece? Aqui em Santa Maria existe uma coleta seletiva. Essa coleta seletiva não vem para o aterro sanitário, ela vai para os galpões das associações catadoras. Então vem o resíduo que seria considerado, digamos assim, um rejeito. Só que dentro desse rejeito vem muito material reaproveitado. Por isso que a gente tem dentro da unidade uma unidade de triagem, onde ainda se separa aquilo que já deveria ter sido separado no gerador. O gerador é cada uma das casas que produz lixo. Então se todo o gerador separasse na sua totalidade, certamente aqui o processo seria muito mais simples e principalmente a separação seria mais eficiente. O pior lugar de se separar resíduo é quando tu chega na aterro. Porque aí ele já está misturado, já está contaminado, enfim. Aquele mesmo pet que a gente seleciona pode separar aqui e poderia ser separado na origem. Então hoje ainda a coleta seletiva precisa de uma educação ambiental bem mais desenvolvida, digamos assim. E quantos funcionários da CRVR tem aqui em Santa Maria? Aqui em Santa Maria são 70 funcionários na triagem e mais 20 funcionários na terra. Em torno de 90 empregos diretos.